Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo fazia um tempinho já desde que eu terminei o projeto da alavancagem que eu não trazia vídeo Esse vídeo aqui eu vou trazer uma aula, uma sacada aí pra vocês que me acompanham sobre suporte e resistência que é um negócio meio simples na verdade eu quero trazer algumas coisas, algumas dicas primeiro sobre suporte e resistência não vou falar agora especificamente no modo que eu opero que é a distorção de preço, os scalps em pontos específicos mas eu vou trazer uma dica que pode ajudar todo mundo assim como eu consegui ver uma constância maior de respeitar os pontos gráficos dentro do mercado aqui de futuro primeiro pessoal, querendo ou não o mercado futuro é um dos mercados mais difíceis de ser operado tem que começar por aí, mais difícil do que papéis, do que as ações mais difícil porque, primeiro pela alavancagem que a alavancagem aqui é gigantesca o cara com 13 reais opera dentro desse mercado então daí você já começa segundo, pela volatilidade é um mercado muito volátil, olha esse tipo de coisa aqui olha esse tipo de candle, olha esses candles aqui tem alguns papéis da bolsa que são voláteis também tem, mas não chega a ser esse ponto não chega a ser como mini índice o mini índice é muito volátil se a gente pegar um gráfico aqui do Forex e começar a comparar tem os pares que são mais voláteis tem, mas em geral também é um mercado que ele tende a ser mais controlado os movimentos primeiro pela dimensão do mercado que é um mercado mundial descentralizado a bolsa é um mercado centralizado aqui as instituições conseguem fazer o que quer com o mercado joga para onde quer então assim a manipulação aqui é uma realidade aceite quem quiser então os grandes manipulam isso daqui não tem como eu tenho um conhecido que eu passei a ter contato de uns tempos para cá ele é bem antigo de mercado opera desde os anos 90 o cara já é um cara mais velho e uma vez eu conversando com ele e ele me falou ali que pela década de 90 ali, 95 tinha um amigo dele que negociava na bolsa e tinha um papel específico eu não sei, eu não lembro qual que era e esse papel, para você ter ideia ele era tão pouco movimentado ele era tão pouco líquido que ele comprava lá x quantidades de papel e o preço explodia para cima e aí chamava a galera para comprar porque os caras via que tinha entrado fluxo comprador e ele ia lá e vendia posição ou seja, ele ficava manipulando o mercado ele jogava o preço para onde ele queria a hora que ele queria porque era um papel na época era um papel muito pouco volátil não tinha quase nenhuma volatilidade e a bolsa nossa aqui é muito pequena depois eu quero trazer um site que esse site ele mostra a comparação das bolsas do mundo todo todos os índices todas as bolsas mundiais do mundo todo então depois eu vou trazer então o que eu quero concluir com isso é um mercado muito fácil de ser manipulado e os players grandes jogam ele para onde ele quiser então quanto mais curto é o tempo gráfico que a gente opera mais fácil é da gente ser enganado como assim um tempo gráfico de um minuto aqui eu não vou fazer eu não vou falar qual que é melhor nem qual que é pior conheço pessoas que operam o M1 a seco que eu acho que é muito doideiro o gráfico tem que ter uma visão muito apurada eu opero o M5 também e daqui a pouco eu vou falar também que é um gráfico muito fácil também da gente ser enganado mas beleza aqui é o seguinte cada candle desse é formado em um minuto então vamos supor que duas pessoas venderam e montou esse candle aqui em um minuto mas duas venderam e formou isso daqui ou seja esses candles eles carregam uma importância muito baixa por que? porque a gente tem um resultado de poucas pessoas de um curto período de tempo a gente joga para um M5 cada candle aqui ele já tem uma relevância maior porque ele faz a soma de cinco candles de M1 e forma um candle de M5 então por exemplo uma máxima e mínima de um candle de M5 é muito mais respeitada do que uma máxima e mínima de um candle de M1 por que? porque um grupo maior de pessoas comprou e vendeu e vai proteger aqueles pontos porém se a gente aumentar mais ainda o tempo gráfico para um M15 por exemplo e isso ocorre com muito mais força o mercado ele respeita com muito mais força então primeira coisa que eu quero falar para vocês principalmente quem ainda está com dificuldade no mercado e ainda não se encontrou primeiro não existe certo nem errado aqui dentro não é porque o fulano ou ciclano opera em M1 ou em M5 que você tem que operar em M1 ou em M5 também não existe isso não existe essa fórmula de bolo não existe eu conheço pessoas poucos bem pouquinho que operam em M1 conheço a grande maioria que operam em M5 nos futuros e muita gente fica naquele ganho e perde naquela oscilação e aí quanto mais a gente vai subindo nos tempos gráficos isso começa a diminuir porque as pessoas não olham para tempos gráficos tem gente que acha que M15 é para é para position swing trade porque nunca pôs um gráfico M15 na vida mas o que eu quero falar quanto mais você aumenta o seu tempo gráfico mais os pontos que você enxerga eles vão ser mais seguros porque imagina que um candle desse daqui para ele ser formado ele pegou a média de um grupo gigantesco de pessoas onde eles compraram onde eles venderam e ele determinou um ponto muito mais forte um ponto muito mais seguro a ser defendido e outra coisa também para se formar um candle grande como esse daqui em um tempo gráfico maior de M15 por exemplo muito mais pessoas institucionais tiveram que comprar e tiveram que pôr um valor de dinheiro grande ou seja esses candles para eles serem produzidos vai muito dinheiro então são pontos realmente muito importantes que o mercado ele vai respeitar muito mais do que um simples do que uma simples máxima ou mínima de um candle de M5 por mais que o mercado que a gente ainda consiga fazer operações dentro de M5 mas a gente tem que concordar que muitas das vezes a gente é violinado por quem talvez pelos robôs que os caras vão lá só para papar o stop você quer ver um exemplo esses dias aconteceu isso foi um candle assim maldoso mesmo eu acho que foi aqui no dia 18 deixa eu ver se foi dia 18 mesmo foi isso mesmo quem comprou quem comprou e deixou o stop aqui atrás do fundo comprou deixou o stop atrás do fundo veio aqui um candle maldoso estopou a galera e quem vendeu deixou o stop atrás do top foi lá estopou a galera ou seja esses candles da maldade talvez se a gente colocasse em M5 em M15 o padrão que tivesse se formado teria sido respeitado mas a gente vê aqui o top também o top seria aqui atrás foi rompido também deixa eu ver se esse dia aqui não é dia 18 ó esse aqui ó esse aqui que a gente tava falando né então ó deixa eu até pegar minha caneta o intuito não é esse vídeo ficar grande não mas é uma dica bacana aí pra vocês então ó é a gente tem o topo né a gente tem aqui e aí o mercado veio aqui tava fazendo um topo mais baixo né então se o cara fosse colocar o stop técnico mesmo seria aqui atrás né ah não ele vai deixar então atrás desse daqui então ó um outro topinho que ele deixou aqui ó ó você não tinha outro topo pra posicionar o seu stop a não ser esses dois né esse topinho isso olhando em M15 ok tá ou atrás desse aqui e observa que a gente não foi violinado mas colocando em M5 né o gráfico menor ele nos dá pontos entre aspas mais baratos pra gente colocar os stops mas também olha o que que acontece né se fosse no M15 nosso stop ia tá aqui ou ia tá aqui né mas como em M5 né possivelmente o cara posicionou atrás desse ou então posicionou atrás desse olha lá foi só violinado e o mercado foi embora né tanto é que o preço tava fazendo movimento descendente né ó o zig zag descendente ele veio e depois foi embora então vamos lá o que que eu quero falar pra vocês se você não tá tendo resultado né experimente começar a traçar é os seus níveis de suporte e resistência num time maior tá por exemplo 60 minutos tá é a mesma coisa não muda nada aonde que eu vou marcar é suporte e resistência é em times maiores eu vou pôr na máxima eu vou pôr no corpo eu vou pôr na mínimo tá o que que normalmente é como eu falei eu não tô falando sobre a forma que eu opero eu tô passando uma dica tá pra vocês então o que que normalmente você pode fazer você pode construir uma região de negociação tá ou seja entre essas duas linhas há uma região de negociação por quê porque o preço ele pode chegar aqui ó deixar alguma coisa e ir embora tá ou então ele pode entrar aqui deixar alguma coisa e ir embora a única coisa que ele não pode fazer é violar essa máxima tá se ele violar por exemplo e depois perder a mínima aí é uma armadilha de mercado que eu já falei em outros vídeos ali atrás tá depois se você quiser assistir tá então beleza marquei uma resistência vamos lá pegar um suporte busca marcar próximo do preço né 60 minutos então é um gráfico maior então busca trabalhar aí mais próximo do preço ó máxima mínima 50 construí ó máxima mínima do do candle né que deixou esse fundinho aqui e abertura e fechamento dos preços aqui então aqui eu tenho outra região de gatilho a região de garota eu tô tão acostumado a falar esses termos aqui a gente tem outra região de suporte tá vamos marcar mais um ó tem outro suporte aqui ó que a gente consegue ver ó marcar aqui e vamos marcar essa mínima aqui também ó perceba que essa região aqui tá fortíssima também olha o tanto que o preço segurou aqui ó ó né e perceba que essas regiões que a gente marca aqui olha pra trás ó uma resistência aqui outro suporte né beleza vamos marcar mais um ó a gente tem essa resistência fortíssima aqui também ó do preço ó olha que resistência forte olha o tanto de vez que tocou é aqui não precisa nem da gente marcar muito então ele chegou por aqui também vai travar Arthur mas aí eu vou operar em 60 minutos não não preciso de você operar em 60 minutos você pode vir por exemplo por 15 minutos por exemplo tá olha que padrão top que deixou aqui ó naquela região dos 60 minutos né isso aqui é venda eminente stop atrás da máxima e deixa o pau torar né ah e aonde que vai meu alvo né a galera fica com isso ah e qual que é meu alvo meu alvo né pra mim tá vai outra dica aqui pra vocês pra mim esses trades longos aqui o risco retorno tem que ser pelo menos duas vezes tá o meu risco é tem que ser o meu lucro tem que ser pelo menos duas vezes o meu risco então por exemplo se eu vou entrar aqui ó no rompimento da mínima stop atrás da máxima tá é vamos pôr que aqui vai dar sei lá 400 não 400 é muito vamos pôr 300 pontos 300 então meu alvo tem que ser duas vezes isso pra baixo sei lá meu alvo opa meu alvo tem que ser por aqui por exemplo 600 tá pode mais pode né mas pra mim tá ótimo né duas vezes o meu risco é uma é uma forma operacional com uma estatística matemática muito grande né com muito positiva quer dizer então é passe né a olhar o preço dessa maneira né isso pra quem tá com dificuldade olha outro exemplo aqui ó martelão em cima da da nossa região de suporte rompeu a máxima vai embora né aqui não atingiu duas vezes o risco né depois ele deixou um martelinho menor aqui outro martel né a gente poderia ter tomado posições nesse daqui ó mas deu pelo menos uma vez ó o seu risco ó provavelmente ele deu uma vez o risco né olha outro aqui ó ó em cima da região também ó nunca ó você não foi estopado você não foi estopado por quê? porque é um gráfico que ele respeita muito mais pessoal muito mais né principalmente se tratando de futuros tá não tem como negar é futuros é um mercado muitíssimo volátil né e ele é complicado de ser operado olha aqui outro exemplo né ó vamos imaginar outra dica né que eu vou dar pra vocês mas assim às vezes se a gente for muito seletivo né a gente vai demorar muito pra fazer as nossas entradas mas é tipo não tomar posição é no primeiro candle de reversão que aparece né por exemplo apareceu esse daqui espera se formar mais um e entra nele mas ó se a gente fosse tão seletivo a gente tinha perdido essa venda né aqui por exemplo ó ele formou formou esse martelão depois formou esse aqui formou esse e rompeu foi embora beleza mas agora né eu vi outro exemplo aqui agora que a gente tomaria um stop se entrasse no primeiro ó imagina que formou esse tá você calculou o stop aqui tomou posição no rompimento da máxima ele foi lá voltou depois veio pau destopou mas formou outro aqui ó e depois foi embora né então por exemplo se ele forma aqui você espera formar outro formou outro né quanto mais forma mais seguro fica rompeu a máxima vai embora tá mas aí como eu falei as vezes você fica no seletivo demais meu amigo você vai perder a entrada boa né ó olha o tamanho desse spin rompimento da máxima foi embora né foi embora são trades né isso eu tô mostrando só as regiões que eu marquei ali né coisa simples coisa básica tá então por que que eu falo isso pra vocês é muita gente as vezes fica meio que martelando né ah que eu não consigo ganhar dinheiro né que eu não consigo é ter resultado no mercado financeiro e o cara as vezes fica querendo é achar a técnica né milagrosa achar a forma milagrosa de operar no mercado né as vezes só do cara fazer isso aqui ó sai daqui ó e clica aqui ó e começa a olhar aqui ou então clica aqui ó no H1 faz suas marcações bonitinho né e volta pro M15 né faça um teste tá e outra coisa né se tratando de day trade é a gente já sabe que a dificuldade é maior né pelos motivos que eu já falei então testem também né é operar papéis né hoje em dia eu tô operando muito papel né hoje por exemplo tem operação minha pessoal de papel né que eu faço nos papéis né alguns papéis que eu gosto de operar que em 3 4 dias né eu fiz 12 13% do meu do meu patrimônio né não do total mas de parte do patrimônio que eu destino a operar papéis né ações e e às vezes o cara tipo operando né o day trade nessa daqui às vezes fica suando a camisa né naquele ganho e perde pra conseguir fazer ali seus 1% 2% ao dia e cara fazer 10 12% hoje aí no mundo dos investimentos né se tratando de renda variável né mensal é algo absurdo né o o próprio Buffett né o maior investidor da bolsa ele já falou que né cara quem é melhor que Buffett ninguém né quem dirá nós eros mortais né nego falando que faz 5% ao dia né o Buffett já falou que a maior porcentagem que ele já fez é no mês na carteira dele né se eu não me engano foi 2% aí o cara vem meter que faz 5, 10% ao dia né pode até fazer com capital pequeno né capital pequeno é mais tranquilo agora eu quero ver fazer isso né com 100, 200, 300, 400, 500, 500 mil não faz né não faz pode fazer um dia ou outro mas quem vai ser louco de ficar arriscando 5% do patrimônio ao dia pra pra buscar fazer essas percentais estratosféricas né então deixa eu ver se tá gravando tá então pessoal é não existe tá não queiram ser os mentes brilhantes do mercado e fazer né o que muitos já mostrou que o que é possível e o que não é né então comece né faça um teste né não tô falando que isso é uma verdade absoluta né mas assim faça um teste né pra vocês ver é essa forma né tanto é que eu falo assim pro pessoal que já fez a mentoria né o curso comigo né eu passo pra eles a minha forma de operar scalp né e a minha forma de operar é mais longo né e eu falo pra eles que não existe uma receita de bolo né porque as vezes o cara acha que ah vou fazer só isso só isso só isso né não existe uma receita de bolo vai ter horas que o mercado ele vai tá melhor pra gente pegar operações mais longas né tentar alongar e vai ter hora que o mercado vai tá melhor pra gente scalpiar né principalmente em momentos muito volátil né aonde as vezes o preço tá indo ao seu favor né ele tá indo tá indo né por exemplo aqui ó naquele trade da maldade que eu tinha mostrado deixa eu ver esse ó esse aqui ó né por exemplo o cara vendeu aqui atrás do topo né vamos imaginar aí o preço foi 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 aí fez um pullback tava indo de novo aí tava vindo fazer outro pullback e o cara pensou não é só mais um pullback né e o cara ó imagina que ele vendeu aqui né vamos por que ele vendeu aqui no topinho e esse trade chegou a dar 400 pontos pra ele depois o negócio voltou na cara e ainda estopou ele né então vai ter momentos né que o mercado vai tá bom pra fazer operações mais longas e vai ter vezes que o mercado vai tá bom pra fazer operações mais curtas né então a gente tem que saber é identificar esses dois momentos e operar e e essa dica que eu dei pra vocês pode ajudar viu pode ajudar muito porque primeiro que aqui diminui é o vício de ficar clicando né ficar clicando toda hora como as vezes o cara quer ficar clicando em M5 o cara quer operar kindle a kindle aí fica compra, vende compra, vende stop, stop, stop ganha, stop, stop ganha, ganha, ganha stop, stop fica naquilo girando só contrato pra corretora né dando dinheiro pros caras já aqui é o cara vai ter operações mas as operações elas vão ter vão ser menos frequente né e aqui deu até um outro padrão que eu tô vendo padrãozinho ombro, cabeça, ombro perdeu aqui era venda aí foi embora né mas beleza então aqui pessoal vai até te ajudar né te disciplinar com esse negócio de querer ficar girando contrato né e outra coisa você não precisa fazer muitas operações pra ganhar dinheiro no mercado né uma, duas cara que você consegue pegar aqui ó bem feita bem executada você faz seu dia você faz ali 400, 500 pontos né imagina você pega aqui ó ó essa estrela aqui ó 331 pontos duas vezes vai dar 660 pontos tá ó num tradezinho ó você fez 660 pontos né eu não vou contar que o cara carregou isso tudo aqui mas 660 pontos é um puta é um puta resultado no dia né e aqui você ainda tá usando uma expectativa matemática positiva porque você tá arriscando basicamente 100 reais tá pra ganhar 200 então você pode por exemplo perder 4 vezes que se você ganhar 2 você já recuperou tudo e voltou pro 0 né 1 pra 1 se você perdeu 5 você tem que ganhar 5 de novo pra voltar pro 0 né isso eu tô falando aplicado nessa forma operacional tá não tô falando baseado no que eu faço né nas operações de de scalp que eu faço né mas é uma dica que eu tenho certeza que pode ajudar né comecem a fazer os testes né mas também é tem que ver se se aplica pra você né se isso vai se aplicar pra você eu conheço muitas pessoas que passaram a fazer isso e a coisa começou a fluir mais beleza é trouxe esse vídeo aqui né pra atualizar o canal que eu já tava um tempinho aí sem postar vídeo porque eu fiquei meio corrido aí na semana passada não tive tempo de postar nada tá é quem tiver interesse aí de fazer a minha mentoria né eu deixo o link aí na descrição é só você clicar aí você vai ter informações sobre ela é e que esse vídeo aí possa te ajudar ou te dar pelo menos um norte e que você pare de ficar querendo achar é fórmula milagrosa né ou então a fórmula com 100% 99% de assertividade que não tem tá é e outra coisa performance tá é porcentagem de assertividade essas coisas não põe dinheiro no seu bolso tá é eu conheço diversas formas operacionais que assim o índice de acerto é altíssimo tá mas quando o cara perde perde muito né então e eu também conheço formas operais operacionais com porcentagem de acerto muito baixa tá abaixo de 40% que você fecha um mês positivo porque quando você perde você vai perdendo de pouco em pouco mas quando você ganha você ganha muito tá muito mesmo e o que importa cara é dinheiro no bolso não é ter relatório de performance tudo verdinho e isso cara pouco me importa e pouco deve te importar também porque no final do mês o que vai pagar suas contas não vai ser relatório de performance vai ser dinheiro no bolso que você colocou né então para com isso também de querer ter relatório de performance verdinho pra ficar mostrando pros amigos né isso isso não vai te dar dinheiro isso só vai alimentar o seu ego beleza então é isso pessoal tamo junto aí valeu um abraço